Essa história que eu vim compartilhar com vocês é um pouco diferente da que talvez vocês já viram no Instagram, na postagem, na foto. E alguns líderes, alguns amigos mais próximos já sabem as coisas que eu passei. E eu sempre fui nascido num lar cristão, sempre fui criado bem próximo desse meio de leitura bíblica, de oração, de buscar Jesus, de conhecer Jesus todos os dias. E ali no meio, na adolescência, na pré-adolescência, foi o momento que eu me afastei. Eu comecei a experimentar outras coisas e com 12 anos eu comecei a fumar, de 11 para 12 eu comecei a fumar, comecei a sair, comecei a conhecer as coisas que eu fazia antigamente, antes da minha mudança. E comecei a trabalhar com música, com música desde sempre. Comecei em batalhas de rima, nas ruas e tudo mais. Não fiquei por muito tempo e o momento que foi o start, cara, para eu voltar para Jesus e tudo mais, que eu decidi, cara, não importa o que eu viva, não importa as coisas que eu ganhe, a quantia de dinheiro que eu ganhe, a fama que eu tenha, nada vai pagar, sabe? O que Jesus me proporciona. No início do ano passado, quando estava começando a pandemia, eu peguei o Covid e tal, fiquei muito mal. E eu senti ali Deus tendo aquele zelo por mim que eu sabia que sempre teve, mas que eu mesmo me cegava querendo enxergar outras coisas. E nesse momento que eu peguei Covid, eu fiquei na cama, cara, sem força de fazer nada, sem conseguir comer, sem conseguir ter força para respirar. E a minha mãe, na época, sempre estava me perturbando, me mandando mensagem, me mandava áudio, me mandava pregações. E eu, cara, eu não quero saber disso, eu estou bem do jeito que eu estou e tudo mais, aquela arrogância. Mesmo sabendo lá no fundo que um dia eu ia voltar, porque eu não me sentia completo totalmente, como Jesus me completa. E naquele dia, quando eu estava mal, geralmente é sempre assim, a gente procura Jesus quando a gente está no fundo do poço, cara. E eu entrei na live que ela pediu para eu entrar do pastor lá. O pastor começou a revelar coisas incríveis para mim. O Espírito Santo estava agindo através da vida dele para me abençoar naquele dia. Ele falou que eu estava mal, que eu estava doente, e tal, a minha visão já estava turva, já estava tudo embaçado, ficando escuro. Eu estava doente desde a manhã, estava chegando na parte da noite já, não tinha comido nada, não conseguia fazer nada. E ele pegou e falou para mim, para eu gritar o nome Caio três vezes, que a partir desse nome a minha cura viria, que eu seria curado através desse nome. E mais cedo minha mãe tinha mandado mensagem para o meu irmão, pedindo para ele levar remédios para mim. E ele só visualizou tarde da noite, falando que não tinha visto a mensagem, que aquela hora já teria até fechado as farmácias e tudo mais. E eu tive todo esse entendimento do amor de Jesus, dele cuidando de mim, que mesmo o meu irmão não tendo ido me ajudar, a cura veio através dele de uma certa forma. E cara, no momento que eu gritei o nome do meu irmão três vezes dentro de casa, eu senti o meu corpo esquentando da cabeça aos pés. E depois foi gelando de baixo para cima e a minha força voltou, sabe? Eu consegui ter força para respirar de novo, eu consegui me levantar da cama, comer, tomei um banho. E quando eu olhei para o colchão eu via claramente a marca do meu corpo deitado de suor. E eu tive um entendimento ali que, cara, era aquele momento que eu devia voltar e tal. É difícil, às vezes, a gente sabe que é complicado. A gente largar tudo, toda a nossa vivência antiga, largar tudo aquilo que a gente já acostumou a fazer. Todas aquelas coisas que a gente gosta, querendo ou não, porque é bom, não é mentira. Mas não é algo que nos completa, é sempre algo vazio. E naquele momento eu decidi largar as músicas que estavam começando a dar certo, embora eu não tenha postado mais de uma naquela época, porque estávamos preparando para trabalhar em um EP e lançar tudo de uma vez só. E as pessoas começavam a me chamar de louco, porque estavam começando a dar certo as coisas, estavam para entrar dinheiro, para entrar patrocínio, isso e aquilo outro. E eu decidi largar aquilo ali tudo. E no início a gente acha que está perdendo amigos, que a gente está perdendo atenção, que a gente sempre busca nas outras pessoas. Mas conforme a gente vai caminhando, a gente vai compreendendo e vendo o que Deus está fazendo na nossa vida. E a gente vai se sentindo completo e cheio. Recebemos amizades novas, amizades boas, que nos ajudam, nos impulsionam para cima, sabe? A nossa liderança é incrível, eu agradeço demais, porque foi aqui que eu me encontrei. Eu me encontrei na família incrível que é Obi-Wan, no Salva Vidas, na Igreja Batista Atitude. E a minha vida mudou de uma forma que eu não imaginava que fosse mudar tão rápido em tão pouco tempo. E eu sou muito feliz com isso, o que eu vivo com Jesus hoje. Toda essa mudança, eu creio que foi essencial para eu começar a viver o meu chamado e começar a ser direcionado e impulsionado para isso. E viver a plenitude que Deus tem para mim hoje. E viver a plenitude que eualei,